Vamos à nossa página principal aqui do UOL, abrir a nossa manchete principal neste momento que tem a ver com o ministro do presidente Lula, mais uma história relacionada a Juscelino Filho. O ministro de Lula beneficiou a própria fazenda dele, o Juscelino Filho, o ministro das comunicações, com emendas de 10 milhões de reais. Juscelino diz que são absurdas as ilações de que tenha tido proveito pessoal. Essa é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do Fábio Serapião e do Matheus Vargas, e que traz informações sobre documentos de dois convênios bancados com emendas de 10 milhões de reais do ministro Juscelino e que mostram que o dinheiro público da estatal federal Codevasf beneficiou por duas vezes a própria fazenda do político, além de ter abastecido uma empresa apontada como sendo dele mesmo pela Polícia Federal. As obras foram conquistadas por empreiteiras que estão no centro da investigação da Polícia Federal, que mira desvios em contratos custeados com dinheiro da estatal comandada pelo Centrão. A questão que fica aí, o Sakamoto, é que vão aprofundando as investigações de Juscelino de coisas que não estão relacionadas com a atuação dele neste momento, mas no passado. Isso tem implicação com ele no ministério? Acha que Lula deveria tirar Juscelino ou afastá-lo enquanto essas investigações estão em andamento? O conversar do começo. O Luan deveria ter indicado Juscelino. Juscelino é especialista em cavalo, não em comunicações. Então, inclusive, a alcunha de ministro dos cavalos não está equivocada. Aliás, a maior parte das coisas que têm irregularidade tem a ver com cavalo. Ele manda asfaltar a estrada, aquilo que corta o próprio Aras. Ele esconde milhões de reais em cavalos de raça na declaração eleitoral dele. Ele usa avião da FAB, já como ministro, para poder visitar leilões de cavalo no interior do Brasil. Ele emprega irmã do sócio, do Aras, da sua família, num cargo público. Então, tem um monte de coisa que é da centralidade do cavalo na vida dele. Eu acho que as pessoas têm que ter direito a ter a centralidade do que quiser. O hobby dele, a vida dele, são os rocinantes, então ele fique lá. O Lula não deveria ter indicado. Por quê? Porque não é um especialista. E, desculpe, o Brasil precisa de conectividade, o Brasil precisa... A gente está entrando numa... Essa é a diferença de a gente fazer parte ou não de uma revolução digital. Toda aquela história do 4.0, você precisa de conectividade rápida, em locais distantes, difíceis, mas também em lugares pobres. Você precisa ter um ministério parrudo e forte que veja isso. E um especialista de preferência não é o caso. Agora, isso também marca que o governo Lula mantém o Ministério das Comunicações da mesma forma que sempre foi em todos os governos, desde a redemocratização. Ou seja, o ministério para servir a balcão de interesses, e não necessariamente ao interesse público. Agora, o Lula já estudou a possibilidade de retirar? Sim, mas só que aí é o poço da União Brasil. E a União Brasil já rosnou várias vezes para ele. Não, tem gente que fala, não, não é da nossa cota, a decisão do Lula de manter... Aham, Cláudio, você não está lá. Claro que não. A gente sabe que não, que existem pressões feitas para a manutenção do Juscelino, e o Juscelino vai mantendo. Ou seja, a imagem do governo manter o Juscelino é... É ruim para sair, porque tem um monte de desgaste político com relação ao aliado, da União Brasil, que já não entrega tudo o que deveria, apesar de ter uma arranca de ministérios. É, mas é pior, na minha opinião, se mantiver exatamente por conta disso. É uma imagem ruim, é uma pessoa que está vira e mexe, tem um escândalo, que é conhecido pelos escândalos e não pelas conquistas e garantias e avanços que ele traz para a sociedade. Agora, está dentro do jogo político, eu não acredito que o Lula vai bater de frente, eu acho que ele só cai quando a União Brasil fala, puxa, já não dá mais para segurar o homem. Coisa que, por enquanto, não está rolando, exatamente porque boa parte dos escândalos era com ele lá no Congresso Nacional e não com ele dentro do governo, que, na minha opinião, isso pouco importa. É a mesma pessoa, ele não deixou de ser quem é, simplesmente porque virou o ano. É, o próprio Josias também já falou sobre isso, que eu acho que é essa linha do que você trouxe. Nem deveria ter sido indicado, né, Josias? Tá, isso a gente faz essa análise política, mas a questão prática, porque assim, é extremamente incômodo, né, quando você vê um político que está no comando de um ministério, ou seja, com um orçamento no bolso, e aí é alvo de várias investigações, né. Que resposta fica para a sociedade brasileira diante disso, né? A questão prática disso, como é que funciona? É desmoralizante, né, Fabílio? Aqui eu vou discordar respeitosamente do Sakamoto. A meu juízo não pode fazer parte do jogo uma situação como essa, sabe? Ainda que o Lula queira manter o cargo sob o guarda-chuva do União Brasil, ele que chame os líderes do partido, a presidente do partido, e diga, olha, o cargo é de vocês, agora indiquem alguém com um mínimo de decência, alguém que possa ser apresentado diante das câmeras sem a biografia, que está agora quase como um prontuário desse Juscelino. O Lula já deveria ter premiado o Juscelino Filho com uma demissão, até para propiciar ao ministro mais tempo, para ele cuidar da defesa dele. Como o ministro vai ficando no governo, não resta a Polícia Federal, senão a alternativa de converter o Juscelino numa hemorragia que o Lula se abstém de estancar. Se a vitória do Javier Milley na Argentina serve para alguma coisa, é para mostrar que esse desprezo à opinião pública pode custar caro. Pode custar caro. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. das várias maneiras para se atingir o desastre, a jogatina é a mais segura, o adultério é a mais prazerosa, e fechar os olhos para o óbvio é a mais certeira. O Lula está dando de ombros para uma obviedade. Ele está fingindo que não vê o que a Polícia Federal está fazendo com a biografia do ministro Juscelino. Não é possível que o presidente se comporte dessa maneira. Já se sabia. O Sakamoto resumiu aqui a ficha corrida. Cito ocultou da Justiça Eleitoral uma fortuna que ele mantém num Aras. Voou nas asas da FAB para um leilão de cavalos em São Paulo. Retirou de áreas do bolso do contribuinte. Levou asfalto à porteira da sua fazenda, com verbas do Orçamento Federal. E antes do asfaltamento, é o que está revelando agora a Folha de São Paulo, por isso nós estamos aqui novamente conversando sobre o ministro, antes do asfaltamento, a mesma estrada foi aplainada com o dinheiro do contribuinte. No total, estão sendo investigadas emendas do Juscelino que somam 10 milhões de reais. E, para complicar, o inquérito policial mostra que as obras nessa estrada que passa na frente da fazenda do ministro foram tocadas por duas empresas cítricas, empresas comandadas por laranjas. Numa, um amigo do ministro seria o proprietário oculto. Na outra, o próprio Juscelino seria o sócio dono invisível da empresa. Em março, o Lula falou que esse Juscelino não pode ficar no governo se não provar a inocência. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, disse que o Juscelino devia deixar o governo por conta própria, para não constranger o presidente. Aí vieram os líderes da União Brasil, o deputado Elmar Nascimento e o senador Efraim Filho, e disseram que a Gleisi está sendo incoerente, porque ela prega direito de defesa para os petistas enrolados e pré-julga os não companheiros. Então, disseram que o ministro tem que ficar até que ele seja condenado em última instância. Ocorre que, na política, Fabíola, a política não pode aguardar pelo tempo da justiça. Numa administração que se pretenda uma administração de respeito, se um ministro executa movimentos desmoralizantes, como é o caso desse Juscelino, ele é mandado embora. Se o presidente mantém o auxiliar desmoralizado, ele desmoraliza o governo dele. E se a desmoralização acontece, como nós estamos vendo agora, antes de encerrar, antes do primeiro ano da gestão de um terceiro mandato, aí se esculhamba os três anos restantes. Então, eu acho que não há mais espaço para que esse ministro permaneça. Se o presidente Lula o mantém, ele desmoraliza a si mesmo e ao seu governo. Bom, vamos ver o que vai acontecer.